Vou editar meus sentimentos em realidade maquiada Mostrar somente o que interessa da minha mente alienada Vou esconder minha imagem, manipular teu julgamento Fingir que tudo é perfeito no meu mundo desgatável Agora esqueça quem é você Em frente verdades aos olhos de quem te vê Criei um novo personagem, mediocridade sem defeitos A mesma antiga novidade preganar o pensamento Eu vou fugir dos meus problemas, do meu futuro e meu passado Pra mim só existe um momento onde sou aprisionado Agora esqueça quem é você Em frente verdades aos olhos de quem te vê Agora esqueça quem é você Em frente verdades aos olhos de quem te vê Ontem foi mais um destaque daqueles que não se encaixam Não sou cúmplice desse mundo quadrado Teu silêncio me maltrata, corte seco Eu sou o espelho do seu ódio, um pedaço de vida Gente que não te conhece Enquanto espero eternamente Regenerar a alma em pedaços Agora esqueça quem é você Em frente verdades aos olhos de quem te vê Agora esqueça quem é você Então microbes de quem te vê In frente verdades aos olhos de quem te vê Agora esqueça quem é você Em frente verdades aos olhos de quem te vê Em frente verdades aos olhos de quem te vê Tchau, tchau.